Bem-vindo ao Game Dev Tycoon, você foi transportado de volta no tempo para começar sua própria empresa de desenvolvimento de jogos logo no início da revolução dos PCs. Então vamos criar um jogo, vamos ver o que temos disponível, tema, desastres, então teremos que fazer Fallout 76 para combinar com o tema, entendedores entenderão, naturalmente para o PC, e será o formidável Baggerfall, inteligência artificial ok, design dos níveis ok, está ficando péssimo nosso jogo pelo que estou percebendo, e não posso nem mesmo culpar toda. Howard, ou qualquer outra pessoa, pois estou trabalhando sozinho ainda. O Baggerfall está fora do mercado, ele vendeu 9.622 unidades, gerando 67.396 em vendas. Ah, devo dizer que foi um tanto quanto péssimo, já que para fazê-lo, gastamos 26.000, mas ainda assim ganhamos duas vezes mais de lucro líquido. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.